Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado, doutor Alfredo Colucci, médico, psiquiatra, psicanalista. Doutor Alfredo, é uma honra receber o senhor aqui, que se deslocou de Marília e faz tanto tempo que a gente não se via, né? Pois é, mas também para mim, muito grato de você ter me convidado. Bom, vamos dar continuidade, né? O doutor Pedro já falou um pouquinho sobre essa questão do suicídio e agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? De um outro aspecto em relação a isso que vem acontecendo e que realmente está virando uma epidemia, né? Isso. Em Marília, principalmente, o índice de suicídio tem aumentado assustadoramente. Na região de Marília, né? Certo. Você também tem acompanhado porque você está na região lá da Alta Paulista. E isso também nos preocupa. Nós formamos um grupo de estudos sobre suicídio e temos, assim, nos preocupado com essa questão. Eu vou tentar ilustrar um pouco com alguns fatos. Existe um filme que chama Normandia Nua, né? É um filme que eu aconselharia a ler, a estudar, ver, porque ele mostra exatamente que é uma tentativa de suicídio, mas é uma tentativa frustrada à medida que a comunidade se reúne e se organiza no sentido de proteger o indivíduo. Certo. Esse filme é muito bonito porque tem, além da paisagem da Normandia, mostra a importância do grupo, da comunidade. Doutor Alfredo, mas a gente pode realmente afirmar o que o doutor Pedro falou no primeiro bloco? Não existe um culpado daquela pessoa ter se suicidado? Não existe uma causa específica? Ela já tinha essa predisposição? E eu acho isso muito importante a gente frisar, porque as pessoas ficam totalmente perdidas, vendo tudo isso acontecer e, é o que eu falei, as pessoas acabam julgando aquela pessoa. Nessa obra, eles são muito clássicos, muito claros, perdão. Eles falam que é um processo que eles conhecem desde o nascimento. Eu preciso me suicidar. E eles lutam a vida inteira para que isso não aconteça. Então, o doutor Pedro Paulo falou uma coisa importante. São aspectos de intercorrência. Tem um fato que pode estimular, se não for aquele fato pode ser um outro, De um jeito ou de outro vai acontecer. Existe um processo que se instalou de uma forma muito precoce dentro da mente, instalando uma mente que não tem uma capacidade triádica, uma capacidade de funcionar num aspecto tridimensional. Isso é muito importante o que o senhor falou. Ela é uma mente que funciona num sistema binário. É uma lógica diferente da nossa, em que o outro tem um compromisso, tem um compromisso com o outro. Há um, vamos chamar, um certo egoísmo. Eu, eu, eu. Ela não tem a capacidade de pensar no outro. Não, porque existe um sistema que não cabe o outro. É um sistema de, onde apenas existe o sistema de dois. Como o computador, um zero, um zero. E isso forma-se um pensamento repetitivo e um pensamento que não cabe um argumento de lógica para desfazê-lo. Tipo um delírio. Ok. E como diminuir isso? Como ajudar essa situação? Então, o único jeito que a gente poderia buscar, e eu acho que eu agradeço você estar fazendo esse programa, porque é clarear a população de que um antídoto que, quando eu falei no começo, eu falei que os suicídios acontecem quando existe ou uma contaminação ou uma dispersão do grupo. E o grupo e da comunidade que se volta para o indivíduo se sentir sozinho. À medida que a comunidade, a grupa ou a família se estrutura para conter o indivíduo, isso é uma forma de produzir o antídoto. Eu ouvi isso na missa de um padre. Não fique sozinho, estejam sempre em grupos com mais pessoas. E ele estava falando exatamente isso. Então, a religião, todo o processo religioso é estimular a articulação grupal. E, realmente, se você pegar... Tanto que a pessoa, quando se mata, ela está sempre sozinha. Isso. Mas a igreja também foi uma culpada muito grande, em termos de, durante séculos e séculos, considerar o suicídio como um pecado. Mas ainda hoje... Ainda hoje... Não dentro da igreja, mas a gente escuta pessoas, foi o que nós falamos. Alguns falam, ah, mas a pessoa não tinha Deus no coração, mas a pessoa... E não é isso. Não é isso. Então, em princípio, eu acho que a igreja precisa reformular, considerar o vértice científico, considerar o vértice existencial, religioso, e permitir a formação de comunidades, de grupos que ampliam a segurança e o holding, a continência das pessoas. Nós precisamos, fundamentalmente, um do outro. Doutor Alfredo, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Agora, o senhor já aprendeu o caminho de Marília aqui para Prudente. Quero contar com o senhor aqui mais vezes, ok? Tá bom. Tá bom?